Boa tarde, cidadão de volta na Bande Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Vamos agora conversar com Arnaldo Gaspar Júnior, presidente do Sindicato da Indústria da Constituição Civil. Bem-vindo ao Boa Tarde, cidadão. Boa tarde, Robson. Boa tarde, natalenses e norte-riograndenses em geral. Prazer tê-lo conosco e eu gostaria de conversar com você principalmente sobre a necessidade urgente, ilegal, inclusive, que até agora não se entende o que é que está acontecendo na nossa cidade, de se rediscutir o plano diretor. Eu acho fundamental, finalmente, alguns pré-requisitos para a discussão do plano diretor estão acontecendo, com muito atraso, como você disse, que é a regulamentação das EPAs que está acontecendo, finalmente isso andou, e é fundamental que essas EPAs sejam concluídas. Os EPAs que são as zonas de proteção ambiental. Natal tem, se não me engano, nove ou dez zonas de proteção ambiental, e o plano diretor de 2007 colocava uma revisão dele próprio, mas após a regulamentação das zonas de proteção ambiental. Então isso está sendo feito, finalmente isso começou a ser feito com celeridade, para que a gente possa rediscutir a cidade, rediscutir a ocupação dos espaços públicos, porque afinal, essa lei, o plano diretor é uma lei, ela interfere e rege a vida de todo mundo que mora na cidade. Agora, um outro fator importante que necessita de uma discussão, de votação, de aprovação rapidamente, na Câmara Municipal de Natal, e sanção por parte do prefeito Carlos Eduardo, é a questão do destravamento do crescimento da Zona Norte de Natal. Uma zona rica, maravilhosa, populosa, com um povo muito querido, mas está completamente travada na possibilidade do seu crescimento, mesmo diante de tanto potencial. A que você atribui aí essa situação? E até explicando para o telespectador por que está travado. Eu, na realidade, Robson, sou um crítico, quanto mais, do plano diretor de 2007. Eu acho que nós fizemos um plano diretor para a Natal do século XXI, que nós estamos vivendo, com preceitos urbanísticos da Natal do século passado, do século XX. E olha, de meados do século XX, para mim, o nosso plano diretor é bastante atrasado. Ele gerou essa cidade horizontal, essa cidade espalhada, essa cidade que, no caso de Natal e da Grande Natal, fez com que a nossa população rapidamente ocupasse áreas verdes, rapidamente se instalasse à beira das nossas vagoas, como Extremóis, como Jiqui, como Bonfim, etc. No caso da Zona Norte, se proibiu o adensamento da Zona Norte sob o pretexto de que não haveria saneamento, e por isso ela não deveria ser adensada. E mesmo que, na época, nós tentamos soluções onde os empreendimentos de maior impacto tivessem o seu saneamento, ainda assim, nós somos voz vencida e o plano diretor na Zona Norte ficou esperando que o saneamento chegasse para que a Zona Norte pudesse ser mais adensada. Finalmente, o saneamento da Zona Norte está chegando, as obras da CAERN estão em ritmo bastante acelerado, nós acreditamos que com mais um ano e meio a dois a Zona Norte esteja completamente saneada, aliás, eu sonho que Natal inteiro esteja saneada. Em breve vai acontecer, né? O projeto do governo é um avanço, assim, realmente espetacular. Parece que Natal, pelo jeito, vai realmente realizar o sonho de estar 100% saneado, né? É, e aí, com a Zona Norte saneada, aqueles entraves que foram colocados, foram vários entraves, mas esse é o maior deles, aí eu acho que nós podemos pensar nessa revisão do plano diretor de fazer um adensamento melhor na Zona Norte, de aproveitar melhor esses espaços que já estão antropizados, ou pelo menos se não liberar de vez em quando, se efetiva, se termina, se conclui o saneamento, por exemplo, da Zona Norte, mas se colocar um artigo condicional, por exemplo, à medida que tais etapas da Zona Norte estiverem concluindo seu saneamento, estarão automaticamente, a cada etapa cumprida, liberadas para a construção civil atuar, porque se o que está emperrando, oficialmente, pelo menos, é a questão da falta do saneamento básico, e o saneamento está sendo cumprido pelo governo do Estado, então, o que é que justifica que ainda não se dê essa carta de alfurria da Zona Norte? Sem dúvida, e para você da Zona Norte que está nos ouvindo, quando a gente fala de adensamento, a gente fala de mais pessoas morando no mesmo terreno. Isso significa valorização, isso significa valorização da sua casa, valorização do seu lote, valorização do espaço onde você mora. Então, é muito importante que isso venha a acontecer, Raul. Existe alguma perspectiva de iniciativa por parte do prefeito Carlos Eduardo, ou mesmo da própria Câmara, em relação a esse passo de discussão no plano diretor? Não. Nem o Norte está apontado? Não, da parte da Prefeitura, realmente, ela está fazendo agora o dever de casa, que é fazer a regulamentação das EPAs, porque isso é uma entrada. Agora, é fundamental que a Câmara e os vereadores, e eu tenho dito isso muito em algumas audiências, que esse modelo que aí está, que obriga a discussões, a audiências públicas, a passar no com cidades, no com não sei o quê, no com aquilo, com aquilo, com aquilo outro. E tanto que eu termina sem nada, né? Mas eu tenho alertado que não revogaram uma coisa. No fundo e no final, tudo será decidido pelos vereadores. Todos esses conselhos podem dar suas opiniões, podem fazer suas propostas, mas no fundo e ao final, quem vai decidir os rumos da cidade, são os nossos edis. Por que será na sua avaliação, que os vereadores da cidade natal, ainda não decidiram sobre essa questão? Na realidade, eles só vão poder decidir, quando essas questões chegarem a eles. Mas o que eu tenho alertado... E isso está nas mãos de quem? Isso está nas mãos ainda da CEMURB, que está fazendo as audiências de regulamentação das EPAs. E a CEMURB não tem nenhum prazo para concluir isso daí? O secretário Marcelo Rosado é um cara que vem do setor empresarial, tem certamente uma visão importante a respeito da necessidade do mercado. Então, por que não está acontecendo essa agilidade? Veja bem, Robson, está acontecendo agora. Está acontecendo agora. Mas o plano de 2007, que previa que ele só seria revisto após a regulamentação das EPAs, o plano tem uma falha. Ele não disse em que prazo as EPAs deveriam ser regulamentadas. Mas não poderia haver uma reunião, por exemplo, Ministério Público, Presidente da Câmara, Sinduscom e entidades interessadas, Sociedade Civil Organizada Representada, não se poderia, por exemplo, sentar sem a mesa e estipular uma data, um prazo? Porque é igual aquela história que um amigo encontrou outro na rua. Ei, passe lá em casa, cara. Está certo, qualquer dia eu vou. Qualquer dia eu vou. Então, qualquer dia vai se voltar o plano diretor? Isso, na realidade, aconteceu de ficar adormecido durante muito tempo, depois teve um tempo que era, o governo, o Micarla estava no fim, sempre houve uma desculpa. Finalmente, no último ano, e a partir, até coincide um pouco com a chegada de Marcelo Rosado na Semurbe, a Semurbe passou a dar celeridade à regulamentação das EPAs, que, como eu disse, é uma condicionante para a revisão do plano diretor. Mas eu quero insistir nesse ponto, Robson, da responsabilidade total dos nossos vereadores, porque, em última análise, eles é que vão decidir a lei mais importante do zoneamento de Natal, da convivência, da ocupação da nossa cidade, que é a lei do plano diretor. Há uma expectativa positiva de sua parte para com os vereadores de Natal? A esse respeito? Ou há algum receio de que, devido a traumas de momentos anteriores, que gerou até a operação Impacto envolvendo essa questão do plano diretor, isso possa atrapalhar? Eu não tenho nenhuma dúvida que essa discussão se dará. O país mudou muito, Robson, como o Rinaldo estava falando aqui antes, eu também sou um otimista. A sociedade está muito mais madura. A discussão do plano diretor de 2007 foi a primeira vez que a sociedade, de uma forma geral, se envolveu na discussão, notou a importância do plano diretor e, hoje, as consequências daquele plano diretor antiquado e ultrapassado estão aí aos olhos vistos. São os grandes gargalos de tráfego, de trânsito que a gente enfrenta no ir e vir. É incomparavelmente, falando em plano diretor, mais fácil de se construir de maneira responsável, obviamente, mas é mais fácil, mais rápido de se construir em Parnamirim, em São Gonçalo, em Macaíba, do que se construir na capital do Rio Grande do Norte, na cidade de Natal. É um absurdo isso. Isso é verdade e isso gerou essa cidade extremamente horizontal. Quando falo cidade, eu falo na Grande Natal e que trouxe todos esses problemas que nós vivenciamos. Então, eu acho que a discussão do plano diretor, da revisão do plano diretor de 2007, eu acho que se dará em alto nível, se dará em cima de propostas e se dará em cima de um urbanismo muito mais moderno que tem sido aplicado no mundo inteiro, onde se busca um melhor adensamento. Para quê? Para fazer com que o dinheiro público, inclusive, tenha um uso muito melhor e muito mais intensivo. porque do jeito que é hoje, Robson, você faz com que o poder público tenha que levar creches, delegacias, linhas de ônibus para pontos cada vez mais distantes do centro urbano e a um custo muito grande porque atendem um número pequeno de pessoas. E quando você adensa, você consegue ter uma melhor estrutura viária, uma melhor estrutura de transporte público de massa, melhor atendimento hospitalar, melhor atendimento escolar, porque você usa totalmente esses equipamentos. Arnaldo Gaspar Júnior, presidente do Sinduscom RN, muito obrigado pela sua presença no Boa Tarde, Cidadão. Obrigado, Robson, estarei sempre à disposição para a gente debater esse tema que é tão importante para a nossa cidade. Muito obrigado. Obrigado, consultor de comportamento canino, aqui conosco, o nosso amigo Renato Costa, trouxe até um cachorrinho bem bonitinho que vai aparecer aqui na televisão ao vivo, vai conversar com a gente daqui a pouquinho a respeito da Expo Pet, né? Fique ligado na próxima entrevista daqui a pouquinho.